As amigas é de Ivânia do Carmo, Karina Souza, Angela Cardoso, Otílio Adriano e esta forma. É linda, querido. Faz favor. Karina, eu tenho muito beijo para receber. Já não vou chegar a língua. Agora é só cule, cule. Cule, minha irmã, cule. Essa vizinha. Faz favor. São ou não são lindas essas vizinhas? Eu tenho sorte de entrar no ano novo. São quantas? Estou a V7. Não, eu só sou 5. Pois bem, vocês tiveram 2016 assim, rijo. Trabalharam muito no Flash. Aliás, o Flash está bem servido, não só para o talento, mas também. Quer dizer, daqui até ali não desalinha. Mantenha o padrão. Ah, é por ordem? Sim. Agora percebi. Lindas, lindas. As nossas frustrações de 2016 na reportagem. Vamos começar com a Otília. As frustrações. Bom, frustrações, de facto, têm estado a acontecer sempre. No Flash, já nem dá para andar a explicar. Porque há aquelas situações em que simulamos coisas. Agora, no Bodas, há aquelas situações em que a noiva quer gravar o programa e o noivo não quer. Então, eu tenho antes de fazer uma sessão de aconselhamento ao noivo, para que ele, então... Mas isso não soa como se não quisesse casar. Porque, então, nós já chamamos, chamaram o Bodas para mostrar tudo. Como é que ele agora decide não aparecer? Não será que? Não quero fazer aparecer no bairro que está casado. Não pode ser. Pode ser, porque costuma-se dizer que os homens não sonham com o casamento. São, normalmente, as mulheres. Então, para darem uma de marchão, têm de estar assim, Ah, eu não quero aparecer, porque eu sou uma pessoa discreta. Mas eu apareço ali com todos os sorrisos. E como uma terapeuta de casais. E a coisa soa. E aí vai. Já que estamos na Otília, podemos ir para a vizinha, a Enes. Olá, vizinho. A Enes tem, assim, um... Eu disse, há pouco, tem um sorriso largo. Sorriso da entrada do Sequel. Uma entrada de oito quilômetros. A entrada é linda. Não, mas é longa. O teu sorriso nunca mais acaba, também. Mas... É assim, foi só mesmo sorriso de 2016 ou também viveste pancadas? Tive momentos, não. Momentos bons, momentos maus. Claro, fazem parte, não é? Da nossa vida, mas... Em 2016, eu só tenho a agradecer a Deus. Tive saúde. Mas tiveste, assim, três cães, também, na pôrda. Cães, não. Cães, não. Não tive cães em 2016. Ah, é o seguinte, que é me engano. Aqui, é só... Faz favor, mas sempre uma parada. Eu sou justiça. Está muito bonita, né? Está muito bonita. Está muito bonita. E eu digo assim, para vocês verem que Angola tem mulher. Tem muita mulher bonita. E a beleza da mulher angolana, especialmente, é tipo itinerário. Estás a ver? Localização. Salmo 1. Sem tratar do sequer. Está na tona, descida da montanha. Pronto. Fecha o valor. Voltarem. Em 2016 mesmo, com muita energia. Dizias, dizias. Pois, dizia que o ano de 2016 foi um ano com muitas alegrias. Momentos bons, momentos maus. Claro, mas acabo por fazer um balanço positivo. 2016 foi o ano em que eu recebi o meu diploma como licenciada em Ciências da Comunicação. Foi o ano em que a minha filha completou um ano. Portanto, foi... 2016 foi um ano... Excelente. Edivana, tens noção de que vais ser a última, né? Sim, sim. Estou aqui em Talatona. Começamos pelo sequer. Quilamba, zango, mutamba, flacuela. Vamos para o zango. Angela, como é que é? Ele foi na talamba. No zango. Do zango. Do quando? As coisas, como é que estão a correr? Ou como é que correram as coisas na tua vida? Sei que tens uma... Porque eu gosto de descobrir fatos aqui. Tens uma relação. Não casaste em 2017. Vai casar quando? 2017 é o ano já. Talvez. Os irmãos aí que estavam até... Ah, não, aquela moça é do flash. Não, não, nós já sabemos a vida do nosso entrevistado. No Instagram, Facebook. Não, não é no Instagram. Nós estamos a falar com a própria pessoa. Porque nós temos muitos amigos intermediários. Sim, nós estamos a intermediar muitos processos. Não, a relação está boa. Está boa, né? Está, está boa. E o trabalho, já agora? Também. Fizeste ali um... Andaste pelo flash, não é? Sim. Houve uma altura que fizeste a rubrica... O lugar da minha vida. O lugar da minha vida. É, inclusive contigo, não foi? Digo no meu caseno, não é? Como é que foi a experiência? Não de fazer comigo, não é? Porque comigo é sempre uma experiência muito agradável. Com os outros? O lugar da minha vida foi uma experiência fantástica. É levar os telespectadores a verem um outro lado das figuras públicas. Eu tive o prazer de... Ah, entrevistar tantas pessoas no lugar da minha vida. Mas o mais marcante para este ano, porque contigo foi o ano passado, foi a estilista Nadir Tati. Nunca a tinha entrevistado, assim, num clima mais... Descontraído, não é? Mais descontraído, em que ela falou um bocadinho da sua vida, levou-nos a um lugar especial para ela, que é o Atelier. E foi muito especial, foi muito bom. Oh, Karina, a vida tem estrelas, mas vejo que carregas as estrelas no pescoço. Queres mostrar? O brinco. Essas estrelinhas... Como é que é? Não é a do brinco ainda, são as estrelinhas da tatuagem. Foram feitas em 2016, têm algum significado, assim, muito forte. Então, então, dá para mostrar em casa? As estrelinhas, dá. Qual é a câmara? As três, as três. As três? É. Não. Elas te acompanham? Acompanham, elas guiam-me, iluminam-me. Então, sei que é assim um pouco de clichê, mas pronto, não deixa de ser verdade. Mas não, não foram feitas em 2016. Mas o 2016 foi um ano de estrelas, assim, guias da tua vida? Oh, também viste de fumo. Foi um ano bom, não foi assim um ano muito bom, nada assim para ir além, foi um ano bom, foi um ano com momentos menos bons, com toda a gente, mas no geral, faço um balanço positivo. Karina, tu fazes umas coisas, assim, espetaculares no flash, eu adoro. Gostas. Eu nunca te disse, né? Não, nunca disse. Adoro mesmo. Mas diz lá outra vez. Parabéns. Faz assim umas entrevistas brutais. Obrigada. E algumas delas, acho que uma, pelo menos, nós já usamos aqui no momento dos vídeos engraçados. É? É. Estás lembrada. Imagino, imagino. O entrevistado deixa assim, às vezes, o entrevistador, no caso a repórter, também, meu Deus, e o horror é que é que eu faço? Sim, às vezes sou apanhada de surpresa. Sim, sim, grande parte dos momentos de entrevista que depois culminam em vídeos e que acabam por circular na net, são coisas muito espontâneas, muito espontâneas mesmo. Pronto, o entrevistado dá-me assim uma abertura, eu brinco, mas não penso que aquela coisa estava a ter assim aquela repercussão. Quando deu por mim, o vídeo está por aí a circular, as pessoas estão a rir, a brincar, e acontece muito. Ué, que é? Mano de vânia. Chegamos a tal a fundo. Segunda vez. Estava quieto. E agora, agora, agora. Melhores momentos de 2016, essa passagem do flash, continuas a fazer. Sim. Para o chilar, é marcante para a tua vida. Obviamente, não tens o 2016 com, assim, um olhar negativo com muita gente. Os melhores momentos de 2016 têm a ver com o flash ou com o chilar? Ah, e o melhor momento foi quando recebi uma chamada a dizer que ia fazer o chilar em substituição do bem-vindo, que é de férias. Ah, é de ingressa à parte. Não é? A chamada mais importante que você ligueu quando você disse, sério, é, Diba, estás aonde? Eu te falei, estou no avô, cumbi, estou a basar e no quê? No escorrer e comprar peça. Foi a chamada mais importante da tua vida. Então o escape já estava furado, o escape do carro dele, então ele falou, Diba, vem me ajudar. O que eu mais gostei também, que o cabelo engano, você desde aquela hora está aqui a falar brutal, mas brutal é o nome das moças que estão aqui sentadas. O estado é o primeiro brutal, mas brutal, eu estou enganado. Brutal é... O que é brutal? Eu estava aí a prever, naquela rubrica, é o lugar da minha vida, eu senti mesmo que o próximo ano você vai procurar o lugar da vida do Obama, hein? Você sabe onde foi o lugar da vida dele? Aqui no Catintão. Onde fizeram a Tintanique, segunda parte, você, o próximo ano, está lá. Está lá. É, pá, o brutal para mim serve para descrever momentos assim, uau, não é, tremendos. Mas também às vezes serve para descrever momentos planegativos, né? Serve para tudo, né? Serve para tudo. Então, dizias que o Tilar, aquela chamada que trouvou o Tilar... Sim, a chamada que mudou a minha vida, toca a minha profissão e também a minha vida no geral, né? Fiquei muito feliz com o fato de... Estou muito feliz até agora com o fato de estar a fazer o Tilar. E sem sombra de dúvidas, uma experiência única, é um programa em direto, é diário e recebemos convidados e, enfim... E aqui vocês, rapidamente, quem é que sonha apresentar um programa em direto? Eu! Vocês não, vocês não têm direito a sonhar. Pense que... Vamos! Pense que... É o que, pai? É, é, é... Nós estamos aqui a prever que a maior parte dos jornalistas vão começar a cobrar o Tilar em 2017. Ah, bom. Assim, tipo o Côte Néstor Bartolomeu. Boa noite! Eu vim cobrar o meu Tilar. Vamos, antes mesmo... Antes mesmo de continuar, porque eles são os nossos videntes. Eles vão, ao longo do programa, mostrar aqui, né? O que é que as... aquelas bolas... É só um... posso falar? É... De cristal não, né? Bolas de cristal. Sim, é cristal mesmo. Também fala muito bem. Mas, falar bolas de cristal não tem problema nenhum. Isso é Kimbundinglis. Feio é falar bolas. Agora, bolas. Bolas de cristal. Esse é o linguagem, esse é Kimbundinglis. Tem, tem, exato. É uma mistura. Kimbundinglis. Mas eu estou onde? Estou tonto. Estou aqui. Mas em 2016 ainda. Ah, é verdade. Estou em 2016. Então vamos mostrar aqui os melhores momentos destas minhas convidadas lindarrimas. Sim, senhora. Vamos a isso. Vamos.